Música Afinal de contas, a Terra é redonda ou ela é plana? Hoje em dia, é sabido que a gente vive na era da desinformação. A gente pegar artigos científicos como provas de algo, não necessariamente vai te dar uma veracidade. Até porque, teve até um aluno meu que trouxe essa lógica pra mim, há uns anos atrás, e eu gostei muito, eu tava tentando explicar uma situação pra ele específica, e ele falou pra mim, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que tenha uns 100 cientistas que falem um certo, sei lá, X coisa, se vier um outro cientista que fala Y, e ele conseguir postular a teoria dele, aquilo dali vai ser aceito também, e muitas pessoas podem dar, mas o cientista tal tá falando isso, e eles ignorarem todos os outros 100 cientistas. Então, existe toda uma problemática muito grande em torno do estudo científico sobre algo pra você, de fato, postular e tomar como veracidade. Já a nossa Torá aqui, a do Shaila, não é assim. Baruch Hashem, Bessiata Desmai, a nossa Torá aqui, a do Shaila, foi dada por Uorra Kodes. A queda de Baruch Hu, ele deu pra gente essa Torá, deu pra Moxarabeno. Moxarabeno foi passando de geração em geração, e a gente foi recebendo nossos pais, recebendo os pais deles, e dentro disso a gente tem a Torá escrita, e a gente tem a Torá oral pra explicar a Torá escrita, e realmente abrir todo esse infinito dentro do finito, que é a nossa Torá aqui do Shaila. Então, pra você descobrir uma informação dessas, ah, mas é, é, é plana, é redonda e tal, a melhor maneira de você, de fato, ir numa fonte verdadeira, é você recorrer à Torá aqui do Shaila. A Torá é realmente quem vai te trazer essas respostas. A Torá, ela anda de lado a lado com a ciência, não pensem em vocês que ela é contrária à ciência, ela não luta contra a ciência. A ciência explica o como, a Torá vem e explica o porquê. Só que a Torá, ela sim pode ser recorrida pra solucionar problemas quando a ciência tá em dúvida, a ciência não sabe o que fazer. E aí, é, não é, tal, tem prova pra cá, prova pra lá. Então, pra isso, a melhor coisa, gente, vamos parar, vamos estudar a Torá aqui do Shá, e vamos ver o que ela fala. Zora de Parachá Vaikrá da Fiu da Mudália, na página 10A. Eu vou ler pra vocês, pra vocês verem que não tem nenhuma parcialidade do que eu tô falando. O Bécifra de Eravam Nuna Saba e no livro de Eravam Nuna Saba foi explicado mais sobre os fenômenos da Terra. Ou seja, em aramaio tá escrito é, pois toda a Terra, o planeta Terra, ele é redondo como uma bola. Bom, aqui já tá a resposta. É o que ele fala, Existem pessoas na parte de cima desse planeta Terra, dessa bola chamada Terra. Existem pessoas, em cima e pessoas embaixo desse planeta. tem isso que ele fala, e todas essas criações, por essas pessoas que estão nesse mundo, eles têm uma, como é que fala isso? Uma aparência diferente uns dos outros. Realmente, o asiático tem o olho mais puxado, o africano tem uma pele mais negra, o europeu uma pele mais branquinha. O Zora Kadosh, ele foi escrito há mais de 3 mil anos atrás. E detalhe, tá? A parte mais genial. Ah, quem foi que escreveu? O Rabi Shon Bar-i-Ohai. Quando é que o Rabi Shon Bar-i-Ohai descobriu tudo isso aqui? Quando ele estava numa caverna. Ele tá sentindo uma sanhata chamada da Alameda Guimala Mubei, da parte da 33B. Ele ficou 13 anos numa caverna, e quando ele saiu, ele saiu com todo esse segredo do Zora. Ou seja, ele não precisou viajar para outros lugares para descobrir sobre isso. Ele não precisou de teoremas e pegar um telescópio e ver de fato os astros, como é que estava a coordenação deles. Ele não precisou ir dar uma volta no mundo para chegar na conclusão que os cientistas chegaram de que a Terra era redonda. Pelo lado dos cientistas que falam que a Terra era redonda. E ele ainda fala que tem pessoas de um lado, tem pessoas do outro. Ele ainda fala que existe uma força que a puxa para o centro, que não faz nem uma pessoa de cima da Terra nem uma pessoa de baixo desse planeta caírem, que é uma força que puxa para o centro. Ou seja, a corra, a mexicada, a gente está falando aqui da força gravitacional. Ou seja, daqui a gente vê que a resposta está mais clara do que nunca de que a Terra ela é redonda. Ele ainda fala E essas pessoas têm diferentes formas e diferentes momentos e tudo. E ele fala que elas se alteram, a forma delas se alteram de acordo com o fenótipo, ou seja, o fenômeno do lugar ambientacional. O lugar tem um ar mais frio, um ar mais quente, um ar mais rarefeito, um ar mais comprimido. Isso vai alterando a fisionomia da pessoa, vai alterando as aparências dela. E eles falam Todo mundo vive ali igual. Ou seja, o cara lá da Ásia vive igual o cara da África em termos de vivência. Ele respira igual, ele fala igual, ele tem as mesmas características. Assim o Matogmit Vash explica, na verdade ele pega nessa explicação do Urav Moshan Gordoveiro sobre o Sefer Azor. Ele fala Ou seja, está falando da discussão sobre quantas terras existem, ou seja, quantos continentes existem, concluindo que existem sete continentes no planeta Terra. Ele ainda fala Já que a casa nos barulhos criou o planeta Terra com uma forma redonda, portanto, existem lugares cujo a incidência do Sol bate mais na Terra e lugares que o Sol bate menos. Ou seja, nas extremidades da Terra, do planeta, tem lugares que o Sol vai bater mais ou menos. Só que isso vai mudar, ele ainda fala de acordo com a rotação da Terra, existem momentos que vão estar mais escuros, momentos que vão estar mais claros. Eu estive particularmente em lugares muito altos, como por exemplo na Finlândia, em Quiruna, no norte da Suécia, e de fato, lá nos períodos de verão, você tem o Sol da meia-noite. Em períodos de inverno, o dia acaba, morre ele por volta de três da tarde. Então, é interessante que o Rabichão Barahá sem ter saído da caverna, chegando à mesma conclusão do que nós que acabamos viajando. Então, sendo assim, eu já vi algumas pessoas trazendo teorias, inclusive, no nosso grupo de dúvidas. Ah, tirei uma foto aqui, essa foto não tem, ela mostra com clareza que a Terra, na verdade, ela é plana, porque só foi, se a Terra não fosse plana, teria que iluminar toda essa região, na verdade, só iluminou uma região muito pequenininha. Só que a pessoa acaba desprezando influências como a nuvem, influências como a posição onde o Sol se encontra frente à Terra, que a Terra se encontra frente ao Sol, que a Lua se encontra em frente a isso. Ou seja, tem que tomar muito cuidado em como a gente vai analisar e o melhor de tudo, pega a ciência, vê realmente o que você está falando. Ah, tem discussão da ciência. Vê o que a Torá está falando, que a Torá, ela realmente vai trazer o guia, porque era o Hakoda, o Shikata Shbaruku, ele criou esse mundo, ninguém mais do que ele, sabe se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. O que a Torá está falando,